E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, como vocês viram aí no título, sim, chorem temporariamente, obviamente Porque os pirateiros choram, na verdade, porque o Pirate Bay está fora do ar Pirate Bay, ele é conhecido aí por todo mundo, você sabe pra que o Pirate Bay serve Ele não é pra ficar olhando o banner pornô na lateral, ele é pra baixar arquivos piratas Então você baixa jogos, você baixa filmes, você baixa toda a porra toda no Pirate Bay No vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho do porquê que aconteceu o fechamento E a gente vai conversar também um pouquinho sobre a pirataria e o que ela traz de ruim para o mercado gamer Não só para o mercado gamer, mas para todos os mercados, mas principalmente para o mercado gamer Bom, a polícia da Suécia prendeu os servidores, prendeu os servidores, ou seja, pegou os computadores dos caras E levou embora, prendeu, arrancou do ar e além disso já prendeu os três donos também Então os três donos já estavam presos fazia um tempo e aí na Suécia agora eles foram lá e só retiraram os servidores O que acontece, se você tentar acessar o site do Pirate Bay vai estar offline Mas eles já criaram um substituto do Pirate Bay, eu não sei o endereço, eu nem vou colocar porque eu não estimulo que vocês utilizem produtos piratas Mas já entrou um Pirate Bay alternativo em outro servidor, tipo na Costa Rica, sei lá Mano, o que acontece? Existe uma comunidade do compartilhamento na internet, essa é a grande real E as autoridades, as empresas que detêm direitos de filmes e tal Eles são totalmente contra isso, obviamente, porque influencia com o lucro deles Eu, eu não vou ser hipócrita, vocês sabem que eu não sou do tipo de cara, ah não, minto, minto e tal Já baixei muito jogo pirata, já baixei muito filme pirata, já baixei muita série em Pirate Bay e afins E hoje em dia eu não baixo mais, hoje em dia Hoje em dia que eu tenho um emprego, a partir do momento que eu tive um emprego, meu primeiro emprego Eu comprei o meu Playstation 3 travado, velho E hoje eu invisto com muito prazer, durante muito tempo eu não tive retorno nenhum, que nem é hoje em dia com o YouTube E eu sempre investi dinheiro mesmo, cara Eu faço questão de ter a caixinha, de jogar online, de ter qualidade na conexão e tudo mais Porra, Patife, então você é contra a pirataria? Sim A partir do momento que você compra um negócio pirata, você não incentiva que esse mercado cresça Então, mano, por que a empresa vai gastar 10 milhões produzindo um jogo, se ninguém vai pagar pelo jogo, tá ligado? Então, o que acontece é exatamente essa parada de, cara, você prejudica o mercado quando você compra pirata Eu estou julgando você que compra pirata? Não, velho, porque eu já comprei muito jogo e filme pirata E eu sei da situação, da minha situação financeira daquela época E ou era isso, ou eu não ia jogar, tá ligado? Ou era isso, ou eu não ia assistir Infelizmente, por causa dos altos preços, principalmente aqui no Brasil, por causa dos altos preços de imposto Mas a pirataria, ela é justificável, tá? Eu sou a favor da pirataria? Não, como eu estou falando para vocês Para mim, eu quero que o mercado enriqueça, eu quero que o mercado dos games tenha mais dinheiro Eu quero que tenham mais lojas, eu quero que, sabe? Eu quero que as coisas fluam bem Mas para isso eu acho que faltam algumas medidas mais corretas com relação ao combate à pirataria Então a polícia da Suécia vai lá e vai derrubar esses servidores do Pilot Bay E foda-se, você não resolve, tá ligado? Então você até atrapalha os caras um pouco, quebra um pouquinho as planas deles Mas não resolve o problema, o compartilhamento existe, velho Então, o compartilhamento de filme, o compartilhamento de jogos Isso sempre vai existir e não adianta derrubar Eu acho que as empresas, elas têm que pensar um pouquinho melhor em como que elas podem reverter essa situação Ao mesmo tempo, eu acho que elas se acomodam um pouco no tipo Eles estão fora da lei, isso é trabalho da polícia, tá ligado? Tem alguns jogos que colocam os DRMs O que muitas pessoas são contra, por causa de que não é funcional Mas, querendo ou não, é funcional contra a pirataria O que é o DRM, é tipo, é obrigar a conexão online Então, é que nem o The Crew O The Crew você não joga se você não tiver conexão com a internet Eu sou contra porque, se a minha internet cair, eu não posso jogar videogame, né? E é isso que foi o grande problema, por exemplo, no lançamento do Xbox One Então, cara, foda-se que eu não tenho internet Eu preciso jogar videogame, tá ligado? E aí, tipo, rolou muito já bagunça em cima disso Os caras falaram, não, não vai ter DRM Mas tem DRM Esses dias eu fui jogar o meu Playstation 4, eu tava sem internet E eu não consegui jogar nenhum dos jogos da Plus Ah, a partir da Plus, mas foda-se, tá ligado? Tipo, eu não deixei de pagar a Plus porque eu tô sem internet Enfim Então, é foda Eu acho que existem métodos mais eficazes, talvez Eu não sei qual seria esse método Cara, talvez um sistema de login, tá ligado? Tipo assim, pra você jogar Ah, não, a porra, login é DRM, é a mesma coisa, né? Cara, eu honestamente, eu não sei Eu não sei exatamente o que... Eu não sei que método que seria prático Porque todos os métodos que eu penso hoje Batem na minha cabeça Tipo, uma maneira óbvia de burlar ele e tal Mas enfim, pessoal As empresas provavelmente estão felizes As indústrias de filme e de game estão felizes que o Batman caiu Porém, como eu falei, é temporário, não resolve o problema Julguei alguém que usa pirata aqui no vídeo? Não, eu realmente entendo a situação Entendo a situação financeira de muitas pessoas E infelizmente os preços são muito altos Então, a pirataria é justificada em cima principalmente disso Mas sou a favor? Não, sou totalmente contra a pirataria Eu acho que ela prejudica cabulosamente o nosso mercado Mas eu não gosto também do descaso que as empresas lidam com o problema da pirataria Eu acho que é um assunto para a gente debater por muito tempo Talvez num podcast um dia com convidados Já pensa que irado Enfim, se você gostou desse vídeo Não esqueça de deixar o seu joinha no seu favorito Eu quero saber a opinião de vocês sobre pirataria aí na descrição O que vocês acham sobre a situação toda? Tentem ser parciais e não se matar nos comentários Como vocês sabem, eu leio, eu não respondo todos Mas eu leio todos sim Porque eu acho muito interessante Este é o nosso espacinho para o debate Pessoal, se vocês gostaram do vídeo Não esqueçam de avaliar Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui Um abraço do Patrifa Até a próxima e valeu!